Oi, aqui é a Gi Ferreira do Nitube, galera! Tudo bem aí com vocês? Obrigada a você que já é inscrito aqui no canal! Se você é novo por aqui, se inscreva para ajudar no crescimento! Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar sempre atualizado por dentro de todas as novidades! Confira o vídeo! O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no dia 1º de outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. A mensagem do Dia do Idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. No Dia Internacional do Idoso, decorrem várias iniciativas para a população idosa, nomeadamente palestras, sessões de atividade física e workshops de atividades manuais. Frases para o Dia Internacional do Idoso. Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, pois um dia seremos todos idosos. Neste dia, alegria, emoção, paz e amor no coração. Por mais rugas que o idoso tenha, nada esconde o amor que tem por nós. Quanto maior a idade, maior a sabedoria, a paciência e o amor. É com os idosos que podemos aprender mais sobre a vida. Existem várias leis que protegem o idoso de maus tratos. Existem 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Em 2025, este número será o dobro. Deixe seu joinha se você gostou e também seus comentários aqui embaixo. Participe aqui conosco. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.